Reunião de vozes, reunião de gerações, cantar em grupo é conexão com o outro. Os corais do Colégio São Vicente de Paulo sempre foram um espaço de encontro e sociabilidade. Ao longo desses 30 anos, muitos foram os shows em que reunimos no auditório do Colégio Pais e Filhos em um mesmo palco, em um mesmo encontro. Um colégio cantante com corais que atendem crianças, adolescentes, professores, funcionários, pais e avós. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a alegria, muita gente feliz. A canção anuncia e nós sabemos que nesses 30 anos vivemos a alegria e a utopia de um mundo melhor que se encontra através da voz. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Com o coração aos pulos, me coube a função de mestre de cerimônias. Chegar aqui, agradecer a todos vocês pelo empenho para que essa grandiosidade acontecesse aqui hoje. Vocês podem imaginar a minha emoção. Agradecer a todas as famílias, a todos os cantores, que estão aqui e os espátulos que passaram por aqui. A gente tentou da melhor forma possível organizar para que, com muito carinho e orgulhosamente, essas 300 vozes representassem esses 30 anos dos corais do Colégio São Vicente de Paulo. Bom espetáculo a todos. Peço que, por favor, desliguem seus celulares. Algumas vozes são bastante delicadas e vamos ver se conseguimos fazer tudo o que ensaiamos nesses dias com todo o carinho para vocês. Obrigada. Agradecer a todos. 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 Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de começar Toma uma esquina no mesmo lugar Jura o fio da vida só pra poder voltar Depois se marca no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, explica a menina, me diz o que é termina Não é nunca ver o mundo tem como olhar É termina no mesmo lugar E não me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de começar Toma uma esquina no mesmo lugar Prepara e volta na mesa com todo o paladar Depois acendou o fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, explica a menina, me diz o que é termina Não é nunca ver o mundo tem como olhar É termina no mesmo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de começar Toma uma esquina no mesmo lugar Esse mistério está trazendo a feminina, me diz o que é termina Esse mistério está trazendo a feminina, me diz o que é termina Toma uma esquina no mesmo 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 Amém. 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 Sol. A culpa deve ser do sol. Que bate na muleira sol. Que estoura as veias do suor. Que nasce os olhos e a razão. Que essa zoeira dentro da prisão. Criou-nos em brilhado no forão. De caravela de mausã. Ah! Tem que bater aqui na rádio com a secretaria. Filha do medo, a raiva é muita povardia. Com tantos sonhos e estilosos são a gente tão insana. Tem caravana, tem caravana. Tem caravana do arará. Ah! Tem caravana do arará. Tem caravana do arará. Tem caravana do arará. Estava em casa, na Rua das Laranjeiras, quase esquina com a General Ulisseia, quando ouvi um som diferente, bem grave, um improvável rugido de Leão, com a torcida de futebol. Fui conferir, além de cada vista, que minha janela verde tinha enxergado pela direção. Foi lá que vi um mar de pessoas animadas descendo em direção ao Lago do Machado. Eram muitos, muitos jovens. Cantavam e gritavam o coro em palavras de aula. Eram os calabitários. Movimento estudantivo, que tinha como objetivo o impeachment do então presidente Bernardo Combo. Eu peço licença para fazer um parênteses no texto da Patrícia, eu que estava nessa manifestação. Já apaixonada pela causa e pela forma de manifestação, me vi como cabrina na janela, admirando aquela alegria, aquele entusiasmo que parece que só os jovens carregam espontaneamente. E pensei, é com essa energia que eu quero trabalhar. É com essa moçada que eu quero fazer música, trocar, aprender, ensinar, cantar, expandir. Por circunstância do acaso, Patrícia Costa estava em casa naquele final de 92. Por circunstância do acaso, ela morava em Laranjeiras e essa abençoada janela dava vista para a rua. Se a nossa regente morasse em Botafogo ou essa janela desse com um pátio interno, tudo poderia ser diferente. Será? Bom, duvidamos bastante do acaso. Porque quando o encontro precisa acontecer, ele acontece. Apesar das minhas chuvas rachadas, eu acredito que vá conseguir Uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima. Durante, ninguém vai me olhar de frente, Ou deve tocar na velha guitarra As canções que eu conheço Eu tinha apenas 17 anos, tinha que sair de casa E não faz mais de quatro semanas que eu estuo na estrada Mas encontrei tantas pessoas tristes, aprendendo como conversar E parece que eu estou carregando os pecados do mundo E parece que eu estou carregando os pecados do mundo E parece que eu estou carregando os pecados do mundo E parece que eu estou carregando os pecados no mundo Eu tinha apenas 17 anos, tinha que sair de casa E não faz mais de quatro semanas que eu estou na estrada Mas encontrei tantas pessoas tristes De só aprender o povo conversar E parece que eu estou carregando os pecados no mundo E parece que eu estou carregando os pecados no mundo E parece que eu estou carregando os pecados no mundo E parece que eu estou carregando os pecados no mundo E parece que eu estou carregando os pecados no mundo Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou abertureiro e vejo meu primeiro passo No infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente e se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pega carona nessa cauda de cometa Ver a minha arte, uma estrada tão bonita Brincar nos contos, contigo, marido rosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pega carona nessa cauda de cometa Ver a minha arte, uma estrada tão bonita Brincar nos contos, contigo, marido rosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Eu sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Eu sou abertureiro, vejo meu primeiro passo No infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Eu sou inteligente e se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pega carona nessa cauda de cometa Ver a minha arte, uma estrada tão bonita Brincar nos contos, contigo, marido rosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pega carona nessa cauda de cometa Ver a minha arte, uma estrada tão bonita Brincar nos contos, contigo, marido rosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul 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 É vitro balão azul Abre a minha arte, uma estrada tão bonita Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que amará novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais seu pai não goste de me encontro E me deu pé na estrada, lá em caminhão Nunca mais você buscou sua menina Para correr no seu carro, loucura, chiclã Nunca mais você saiu da rua em tudo O teu mito, o teu-me-teu, cante-lo-feu, no amor, o que que é o que faz No presente a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais 1, 2, 3, 4 Você não sente na verdade, mas não sente na verdade Você é meu amigo, que é uma nova dança em breve Vai acontecer Você é meu amigo, que é uma nova dança em breve Hoje é tipo E precisamos todos mesmo merecer Você não sente na verdade, mas não sente na verdade Você é teu amigo, que é uma nova dança em breve Vai acontecer Você é meu amigo, que é uma nova dança em breve E precisamos todos, devem descer Como um homem, um homem americano Não é culpa, gostaria Mas foi o que se faz Heaven, 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 heaven E pode me responder Tudo já me vou pra trás Heaven, 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 heaven Mas um período que me responde E o passado nunca faz Opa! Esses anos, Jesus, Veja o bem vencer. Glória! A música é para somar e não para dividir. Apesar desse pensamento, em algumas oportunidades, os corais de São Vicente experimentaram a competição. Em 1999, logo após a partir do nosso diretor Padre Almeida, foi como forma de honrá-lo, pois sabíamos que ele gostaria que participasse do concurso FUNAT. E em 2019, exatamente 20 anos depois, crescemos com a possibilidade de competir em Viena, no concurso internacional do Festival São Vicente. Era uma forma de mostrar ao mundo o valor do concurso brasileiro. Em ambos os certames, fomos classificados em primeiro lugar. Em ambas as situações, tivemos o enorme orgulho de representar nosso Colégio São Vicente, o Rio de Janeiro, do Brasil. A seguir, haveram corpos, com os cantores que nos representaram na Europa, e África Noel, com alguns dos cantores do tempo do concurso FUNAT. Aplausos 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 Há anos e anos atrás, Lua, Lua, Lua de Caetano Vegoso com o arranjo do saudoso Marcos Leite passou a ser o ícone do nosso coral, passou a ser uma música que a gente fez pela primeira vez no primeiríssimo ensaio, obviamente com o arranjo adaptado, e depois, quando eu já estava mais desenvolvida como regente, a gente passou a fazer o arranjo completo, e a gente não poderia deixar de fora esse ícone nosso, que é o Lua, Lua, Lua cantado pelo São Vicente da Capela, e aqui no caso, explodindo de prazer e de orgulho de poder juntar várias gerações do São Vicente da Capela para fazermos o Lua, Lua para vocês. Obrigada. E plaques E plaques Uá Uá Lua, 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 por um momento eu contigo a lua, 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 lua. Lua, 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 lua. Meu canto não tem nada a ver. A lua, 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 lua lua, 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 lua. Amém. 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 foque, fachada, contemporâneo, fã, voz, palavra, santo, através de que contamos, difundimos a linda do Senhor Brasileiro e oferecemos a plateias nacionais e internacionais, presenciais e virtuais. A cartela, ou com acompanhamento instrumental, com vozes jovens, com movimentação cênica, com atenção e corpo preparadinho, de tanto a excelência, o prazer e o sentimento. Coração, não me pode falar. 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 Aplausos 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 Nothing really matters to me. Any way the wind blows, Any way the wind blows. 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 Mas é-me, saúde, Ele nasceu em mim. Matu-o-de, Viu-te-vi-o-de, Ava-ei-o-de, Sifo-mo-mo. Matu-o-de, Viu-te-vi-o-de, Ava-ei-o-de, Sefum-mo-do. Maldricho, Ava-ei-o-de, Čfum-go. Lți-vă, le攻ă-mi-o-de, Čfum-go. Imbene, Imbene, Čfum-go-de, Fazem-li-sau-ti-de-vi-vene. Amém, amém, amém. 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 O Cifuribongo, velho, o Cifuribongo, velho, o Cifuribongo, velho, o Cifuribongo, do 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 Cifur Aplausos 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 Muita saudade. E o que fica na memória de todos nós é a mulher de olhos azuis, de brilho e de olhar, engraçada, amiga, sensível e aporredora. Mistura de doçura, leveza, determinação e perfeccionismo. Que saudade, falou. Eu tenho certeza que hoje está contigo comemorando com a gente. E para matar essa saudade, o nosso remédio não dá. Vai, 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 vai. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. Tudo saudade, sempre assim, é bom pro cabra se convencer, que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar, alguém que se deseja rever. Tudo saudade, então se aí é fim, eu tiro isso por mim, e viro doido a sofrer. Ai, quem me engano, é bom pro cabra se convencer, que é feliz sem saber. Eu tenho certeza que hoje está contigo comemorando com a gente. Saudade, assim, faz o erro e a marca que vem de bom. Ai, ninguém pode viver. Eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim. Eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim. Eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim. Saudade, então se aí é fim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, eu deixei de mim, e viro doido a sofrer. Saudade, então se aí é fim, eu deixei de mim, 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 eu deix Lá, 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 lá... Aplausos Aplausos Agradecencia ouvindo o volume A dirigente saindo Aplausos O Aplausos Montreano, Belas Empresas! Na percussão, eu entro a mão do Guilherme, Tom Gassner! O Guilherme, Tom Gassner! Meu aluno fez a quarta série de malha, Leandro Gassner! E a mão de alas é a preparação do Guilherme, Tom Gassner! O Guilherme, Tom Gassner! E o Guilherme, Tom Gassner! E o Guilherme, Tom Gassner! A cada duas mãos! E o Guilherme, Tom Gassner! E o Guilherme, Tom Gassner! 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 Massa agora, um pouco, garrafa, boa paz Contra a terra, me alça, glória, desligida, nós temos mais Que tem mais, que tem mais, que tem mais, que tem mais Contra a terra, me luta agora, não porque pouca, vem tanto a contar Contra a terra, me luta agora, não porque pouca, vem tanto a contar Contra a terra, me alça, glória, desliga, 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 desliga Contra a terra, me alça, glória, desliga, 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 desliga Viva o amor, viva o amor, viva o amor, viva o amor Só quem não ama os filhos, vai querer dinaminar os filhos da estrada Onde passa o passarada, passa agora a garotada, destina o fim Marulá, barulá, barulá, barulá Amém. E o engano, e o engano, e o engano, e o engano, e o engano. Só quem não amar os filhos, vai querer desanimar os filhos da estrada. Pararulá, pararulá. Onde passou a passarada, passa agora a garotada, destino ao fim. Pararulá, pararulá. Deixa ele tocar, pode, deixa o capir da guitarra tocar no sadeiro. Pararulá, pararulá. No tapo do motocard, pinça, terra e ponte o novo santo padroeiro. Pararulá, pararulá. 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 Obrigada. 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 Deixe-se-nos em ti. Amém. 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 Eu preciso de ver. Pode ser. Só fui enxalar para nós. Eu preciso enxalar. Mas eu preciso de ver. Minha cabeça está acompanhando meu coração para ajudar os nossos. Todos esses 30 anos foram pautados para o ideal. Eu vou chorar, vocês vão se falar. Por um ideal, levado por canto coral aos jovens. Sempre acreditei e continuo acentuando. No canto coral é como um instrumento de educação. Encontrei só no fértil, no colégio de correntes de palco, para semear o que veio hoje. Mas eu não contei só a fuga. Foram os próprios cantores, os colegas regentes e os professores de música do colégio que ajudaram a construir este projeto que hoje conta 30 anos de história. Que venham aqui à frente os meus colegas, Danilo Federico, Débora Braga, Ayana Mascara e Guilherme Simões. Vocês têm a responsabilidade de preparar a festa de 60 anos. Obrigada. Eu vou ter que chamar ao palco a maravilhosa equipe de produção que soube administrar todas as loucuras que vivemos internamente nesses meses. Não me surpreende terem sido, em resto, pessoas proativas que nos ajudaram a cada vantagem amassada dos anos que cantaram nos corais. Carolina Lédia, Fabiana Cadeira, Joana Luiz, João Pedro Romano, Lucas Cruz, Luna Valle. Obrigada. a nossa produtora que com responsabilidade organização e total condicionalismo foi capaz de produzir tudo com serenidade e nos passou uma segurança enorme e fundamental para a realização Eutista Dias Eutista Dias Eutista Dias Eutista Dias Eutista Dias essas experiências é reeditar emoções vividas. Este livro foi escrito por mim, mas foi feito também por cada um que passou nos nossos corais. E eu não teria conseguido fazer tão muito sem a Palmas, editora. Eis a aluna do São Sérgio de Nossa Câmara. Desde 1994, eu chamo ao palco a minha editora, Mariana Vaz. A palco a minha editora, Mariana Vaz. A palco a minha editora, Mariana Vaz. A palco a minha editora, Mariana Vaz. que eu vou completamente sair porque eu mesmo não fiz o protocolo pra mim mas nesse tempo eu tive sempre meus filhos eu tive sempre que se cuidar infelizmente não estou falando aqui agora mas eu sei que eles estão me assistindo obrigada meus filhos, obrigada por tudo eu falei eu conto esse parceiraço meu marido o palmo de nós o mais uma coisa que eu posso chegar lá nunca saiu da curvação vamos lá gente, o canto coral essa arte invisível o canto que me apaixona é de existência nada contribui para o canto coral existir mas nós existimos sim nós re-existimos todo ser humano merece passar por essa experiência redemos nas últimas semanas a emoção de reencontro é impressionante a força do canto coletivo que fica impregnada na aula a gente se encanta basta abrir a boca e fica tudo lá tinha reanimação afeto e demora foi assim nessas duas semanas e eu chorei me tava no sábado como sempre digo o prazer que vocês estão tendo aí de nos assistir é metade do prazer que a gente está tendo aqui de cantar pra vocês ao longo dos anos observamos a atividade coral na escola como um ponto de aproximação de gerações hoje neste palco temos muitos pais avós filhos netos companheiros irmãos cantando juntos levanta a mão como tem alguém na família cantando com você aqui mesmo que o edifício ali se é rastrumbado em nossa sociedade hoje o canto coral nos ensina sobre coletividade sobre contribuir para uma sociedade mais justa onde todos absolutamente todos independente de nível social edifícia credo gênero idade tenham voz e possam através dela se sentirem valorizados o campo coral é um instrumento e exercício de democracia que hoje comemoremos o governo de comunica o anel para todos que os corais que coletam são vicente de falso e possam se manter e possam seguir mostrando ao Brasil que ao mundo que quando se constrói junto o som vai ser muito obrigada aplausos 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 começamos a parte de hoje falando sobre encontros né Patrícia e quantos encontros a gente vem promovendo ao longo desses 30 anos você vem promovendo ao longo desses 30 anos e nessas duas semanas quantas pessoas se encontraram e quantas memórias a gente não pode deixar te agradecer e que estamos a gente não se entregar o ciclo dessa pesquisa muito obrigada Patrícia que é o nosso presente do debate atual e o debate muito mais muito mais muito mais aplausos 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 Agora eu vou falar um escudo dentro da casa. Mas agora eu não me dei conta que a Patrícia me viu crescer. E eu conheço muita gente na minha vida, mas a Patrícia me conhece pelo mais de um prazo da minha vida. Há 15 anos eu estou aqui. Então eu não queria deixar de agradecer. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Bom, então agora para a gente, o que você faz? Ela pode fazer ela. Eu vou pedir que ela olhe a minha pala em cima e a minha filha me ajudava. Aplausos O homem planta um reunido de maniva. Aquela maniva que existe no escuro. Como essa naceira que ela foi orgulhada. E ali nesse criando aquela obra positiva. E que sirva de alimento para todos. Obrigada. Aplausos Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sempre que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sempre que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder A terra deu, a terra dá, a terra cria O homem a terra cria, a terra deu, a terra A terra foca, a terra dá o que irá A terra cava, a terra não alivia A terra cava, o certo que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, com essa terra de comer Tudo que vive nessa terra, com essa terra é alimento Eu corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Porque no céu a gente vê o mostreirinha A terra do céu, ela nasce e se põe a seis horas Quando é de manhã, a terra estrela vai embora Tem uma maior, tem uma mais bonitinha Tem uma acesa e outra mais apagadinha Seis horas da noitinha, me pega a parecer Quando é de manhãzinha, ela forma a se esconder Só de noite, ela brilha em cima do firmamento Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O homem planta um rebolinho de maníva Aquela maníva, quando a tia está inchada Começa a nascer aquela folha ovalhada Aí vai se criando aquela obra positiva O de gente e a rango, o de trigo, o de frio Pai que cria uma batata que engorde para esquecer A pílula farinha para todo mundo Comer e para toda criatura Vai servir de alimento Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei que a terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Aplausos 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 E assim é bom, não cabe a se convencer, que é feliz sem saber, pois não sofrer. Porém, se a gente vive a sonhar, que alguém que se deseja rever, falta de não ser ali é fim, eu tiro isso por mim. E assim é bom, não cabe a se convencer, que é feliz sem saber, que alguém que se deseja rever, falta de não ser ali é fim, eu tiro isso por mim. A gente lembra só por lembrar, do amor que a gente um dia perdeu. E assim é bom, não cabe a se convencer, que é feliz sem saber, pois não sofrer. Porém, se a gente vive a sonhar, que alguém que se deseja rever, falta de não ser ali é fim, eu tiro isso por mim. E assim é bom, não cabe a se convencer, que é feliz sem saber, que alguém que se deseja rever, saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantando. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Obrigado.